Para o sofrimento dele acabar Hoje ele é o rei Pura peste, a doença e o sofrimento Adotou meu pai, vem me valer Me banha com a pipoca, olha, venha me vencer Hoje ele é o rei Pura peste, a doença e o sofrimento Adotou meu pai, vem me valer Me banha com a pipoca, olha, venha me vencer Sua mãe é Nanã Buruque Iemanja foi quem lhe criou Ele é o orixá da cura, totô da lua Meu pai avançou Sua mãe é Nanã Buruque Iemanja foi quem lhe criou Ele é o orixá da cura, totô da lua Meu pai, adotou E adotou, balu ae E adotou, balu ae Meu pai, adotou Adotou, balu ae Meu pai, adotou E adotou, balu ae Meu pai, adotou Para o sofrimento dele acabar Hoje ele é o rei, cura peça, doença e o sofrimento Adotou meu pai, vem me valer, me banha com a pipoca, olha, venha me vencer Hoje ele é o rei, cura peça, doença e o sofrimento Adotou meu pai, vem me valer, me banha com a pipoca, olha, venha me vencer Sua mãe é nada buruque, e em Anjá foi que me criou